Seu homem é do tamanho do seu sonho, sacou? Então pai na moral, eu juro pro senhor Seu filho vai ter um futuro promissor Diferente dos caras acomodados Um projeto de educação, onde a gente tem por objetivo desenvolver atividade com crianças de 3 a 29 anos Muito legal de se conviver aqui nesse morro O Cantagalo foi a terceira comunidade no Rio de Janeiro Tem mais de 100 anos E ela foi formada pelo Esquilombo Tem que olhar a gente com outro olhar E ver que a gente toma um merecedor, digno de que nós temos Não respeita nós, que aqui tem voz Tudo aqui mudou, porque era um prédio abandonado Não tinha nada aqui A Criança Esperança veio pra cá Botou um montão de atividade na comunidade, cursos Eu faço esporte desde quando começou o Criança Esperança E desde pequena faço natação e teatro Com a transidade eu comecei a fazer dança aqui Aí eu fui subindo, fui com a companhia de dança Fui subindo, vai fazendo apresentações Aí depois que teve essa oportunidade de ter a monitoria Aí os meus amigos falavam que gostava de ficar na monitoria Aí eu falei assim, quando eu tiver a idade eu vou começar também Saí daqui já jogando futebol, fui escolhido pra jogar futebol Quando tiver já grande Natação, vôlei Cada um precisa por tudo O sonho nosso é ver essas crianças, esses adolescentes, esses jovens que a gente trabalha aqui Um sucesso Esperança Aprender Oportunidade Sonhar Maravilhoso Alegre Amor Educação Pra mim o Criança Esperança é bonito Microfone na mão Respeitado Respeitado